Olá, sou o Hugo Vasconcelos, daqui é Cursos Networks, eu tenho mais de 90 cursos criados e esse aqui é mais um curso na área de programação para sistemas, um curso dentro do Excel, eu já estou utilizando aqui a versão 2013, vocês podem acompanhar ele desde a versão 2007 até a versão 2016, que é a mais recente, eu já fiz alguns testes, não tem aí nenhuma diferença, então dá para a gente trabalhar tranquilamente, a linguagem utilizada é o VBA do Excel, nós montamos um sistema completo para cadastro, utilizando cadastro de compras e fornecedores e a partir desse sistema você consegue montar qualquer outro sistema de cadastro utilizando os componentes dentro do VBA, nós utilizamos vários componentes como botão de rádio, listbox, vários e vários recursos aqui que o VBA nos oferece, esse é o primeiro curso para sistemas com Excel, ainda vou fazer outros para a área de finança também, então vamos ter mais três ou quatro cursos ainda de sistemas dentro dessa área do Excel, que é bem grande, abrange muita coisa, dá para a gente criar muito sistema bacana. Eu vinha fazendo alguns cursos na área de VB e Delphi, mas alguns alunos sentiram muita dificuldade, não tem costume com a programação e me pediram então para criar com o VBA, então eu fiz alguns cursos antes desse com o Axis e resolvi fazer um no Excel integrando com o banco de dados no Axis, então tudo que é salvo dentro desse sistema é salvo diretamente na base de dados aí do Axis, então ficou muito, muito bacana essa ligação entre os dois aí, você consegue então desenvolver sistema para várias e várias empresas utilizando aqui o Excel. Esse curso tem uma diferença para todos os outros, foi um curso que eu fiz, ele vai ter um valor simbólico de apenas R$20,00 que é para um projeto aí, vai ser 100% do valor dele vai ser doado para um projeto que nós estamos trabalhando aí, que trata de pessoas com câncer na verdade, então nós vamos fazer um projeto em hospitais com pessoas que estão aí passando por essa dificuldade, para essa fase difícil da vida, então eu conto com a ajuda de vocês aí, o curso é apenas R$20,00, está bem completo, são 56 aulas, quem puder aí adquirir ele completo, basta acessar o nosso site. Aqui eu vou colocar algumas aulas também gratuitas aí no YouTube para vocês entenderem como é o passo a passo do sistema e acompanhar, quem puder então adquirir, eu agradeço. Vamos lá, vou explicar um pouquinho sobre o sistema, ele vai ter essa tela aqui, a tela de compras e vai ter a tela aqui também de fornecedores, onde nós vamos montar também durante o curso, um sistema de busca, um sistema de pesquisa aqui, muito, muito interessante. No final do curso eu vou ensinar vocês a excluírem, vamos dizer, a tela do Excel, então por exemplo, ao abrir, ele não vai abrir com essa tela aqui do Excel, com esses painéis, eu vou mostrar para vocês como remover cada um, a barra aqui de menus com as abas, a barra de ferramentas, as linhas de grado, então você pode excluir tudo, tudo, tudo do seu sistema. Aqui nós vamos aprender, só voltando aqui para o Visual Basic, a trabalhar com os modos, as classes, os componentes, os formulários aqui dentro. Eu vou fechar ele, para a gente poder então iniciar aqui, este outro projeto, no final então eu copio o meu projeto e coloco aqui, um projeto com abertura automática. Eu vou abrir ele para vocês entenderem um pouquinho aí então, de como vai funcionar. Ao carregar o nosso sistema, percebam que ele não carrega o Excel, ele começa a iniciar o Excel e já cai na tela do sistema, não tem nada, nada, nada aqui do Excel por trás. Então você consegue fazer um sistema aí totalmente independente. Aqui eu posso fazer os meus cadastros, ele vai funcionar corretamente aí, aqui no caso é o nome da empresa, o endereço, vou colocar qualquer coisa aqui só para a gente acelerar. Então você consegue fazer perfeitamente os cadastros dentro do AXE sem ter qualquer um dos programas aí aberto, então fiz aqui o cadastro, ele salvou os dados com sucesso. Aqui eu posso pesquisar os dados, posso pesquisar tudo clicando no botão, posso fazer uma busca apenas aqui por uma parte do nome, ele me traz então aquela referência. Se eu dou um duplo clique, ele coloca aqui no cadastro de empresa para que eu possa editar, excluir. Eu não trabalhei de fato aqui a parte visual, tá joia? Nós vamos montar um outro sistema agora bem mais completo, onde eu vou focar mais na parte visual, eu queria focar na estruturação aqui inicialmente nos comandos VBA dentro desse curso. Então aqui eu vou ter opções de excluir, vou ter aqui opções para passar também para o cadastro de compras, onde eu posso aqui emitir algumas informações aí referentes às compras. Vou colocar aqui por exemplo um número qualquer e um total só para a gente trabalhar aqui com o listbox. Ele salva, ele aplica aqui no listbox, salva dentro da planilha de pagamentos, aqui ele salva o registro completo, então a joia já pula para o próximo registro. Então assim, foi um sistema de cadastro muito, muito tranquilo aí, bem bacana que nós elaboramos aí durante esse curso. Então ficou super completo o nosso sistema, você consegue abrir ele aí como vocês viram de forma independente, sem depender aí do Excel. Eu espero aí que vocês possam adquirir o curso completo e nos ajudar aí nessa caminhada. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Tchau. 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 Tchau.